Boa tarde galera, sejam muito bem vindos ao canal Rotas de Aventura Tô dando só uma voltinha aqui, eu vou dar uma chegadinha até Itaoca Só pra dar um rolezinho mesmo Eu tô devendo um videozinho pra galera Aproveita aí galera, quem não foi inscrito, se inscreve aí no canal Deixa aquele like nervoso pra nós aí Pra dar aquela crescida no canal O canal aí vem crescendo bastante aí Só tenho a agradecer os inscritos aí As pessoas que deixam aquele like pra mim aí E pros vídeos shorts que eu faço também Mostrando as novidades ou as antiguidades No mundo motociclístico E agora eu tô aqui Com a minha Suzuki Fez com um DR6150 Dando um rolezinho básico Não tem nada pra fazer hoje, quinta-feira Então, dá um rolezinho de motocicl Fazer um video aí pro canal Mas amanhã tem trabalho Pô, podia ter hoje e não ter amanhã que é sexta né Aí seria top Galera, não se esqueça aí Eu vou estar em vários eventos Inclusive dia 13 de novembro Eu vou estar no evento do Poseidon e Guarapari Se algum inscrito estiver lá A gente pega um adesivinho lá comigo, tá Que eu vou levar bastante adesivo do canal Lá no Poseidon Dia 13 de novembro Se tiver alguma dúvida de localização Me chama aí no privado aí no canal Nos comentários aí Pode colocar também aberto Que eu mando meu WhatsApp pra vocês aí Beleza? Então é isso galera Eu tô testando também O... O novo capacete É um Helt Ela é escamoteável Escamotável Acho que fala assim Né, então é... E o novo suporte, né O suporte através de fita Pra GoPro Tô testando bastante coisa Como vocês viram aí nos vídeos anteriores A Manuela foi comprada Por uma moça lá de Cachoeira e Tapemirim Ela diz Ela que tá satisfeitura com a Manuela Poxa Também a moto tá top demais Viu galera Ela pegou um motaço Eu assim... Fiquei até triste de passar lá pra frente Mas eu não tinha outra... Alternativa Porque Eu não tenho condição de ficar mantendo duas motos e um carro, né Então Eu optei por desfazer da Manuela E Ficar com a DL650 Essa moto ela Rende muito nas viagens, né Eu consigo fazer em muito menos tempo, né Pelo fato de ela ter um torque muito bom Ela... A minha velocidade de cruzeira é 120 110, 120, né Aí nas retornas a gente Dá uma enroladinha no cabo, né Bom, eu tô com a viseira fechada, né Eu vou ver como é que fica o som do... Deixa eu fechar, ó O capacete e... Abrir a viseira pra ver como é que fica o som Deixa eu parar aqui Nossa, aqui eu não tô conseguindo fechar Eu não quero... Me distrair com isso Isso, agora fechei e abri a viseira Nossa, deu até um alívio Tá muito abafado aqui Vamos ver como é que fica o som aqui do microfone É, eu creio que tá bom Tá bem afastado aqui da boca Não vai dar aquele som de respiração alto, né No vídeo Vamos ver, né É isso aí Ah, eu já tô aqui em Itaipava Vou dar só uma voltinha ali por Itaoca Tiro uma foto ali na frente Na hora que eu virar pra praia Tem a parte do pier lá Vamos ver se eu tiro foto lá E posto aí pra vocês É... É, legal as fotinhas As fotinhas dar uma repercussão lá no Instagram Pra quem quiser me seguir no Instagram Eu vou deixar aí na descrição O Instagram e o Facebook do canal, tá Tá aí na descrição do vídeo Tem o último vídeo também Que eu fiz com a Manuela Levando a Manuela até Cachoeira e Itapemirim Eu vou deixar aqui em cima nos cards Doideira, né Mas é assim na sua vida De doido mesmo É vida louca Vamos acelerar É acelerando que a bota vai Você viu, terceirinha Não dá pra passar de terceira aqui Porque... Não vou acelerar em área urbana, né Eu dei aquela aceleradinha ali Porque ali não tinha perigo Mas eu não gosto de acelerar em área urbana A gente pode, sei lá Pode acontecer algum acidente aí Tem muita... Uma vez eu tava vindo ali Bem ali atrás, né Logo depois do posto de gasolina Eu acho Com a Manuela O senhor tava de bike assim Na direita assim Do nada ele entrou pra esquerda Foi pro outro lado da rua Aí eu cheguei até a encostar nele Assim ele caiu Aí eu parei a moto Desci pra acudir Mas não aconteceu nada com ele Graças a Deus Graças a Deus eu tava devagar Eu tava devagar também Tava de boa Eu pensei que fosse o Diogo Com a ninjinha É isso aí galera Eu fiz uma medinha aqui Eu parei lá em cima da calçada No pia E tem um megafone Eu vou mostrar pra vocês O megafone É... Vê se dá pra aparecer na câmera Não sei se vai aparecer na câmera Ou eu acho que lá da delegacia Ou da prefeitura Os caras já estavam olhando E me informaram ali pela Megafone que ia me multar Se eu não saísse dali Foi engraçado ali Porque tipo eu vi que tava falando de mim Mas eu fiquei meio cismado e tal Que aí falou que tava sujeito a multa E apreensão do veículo Um negócio assim Falei caraco Custa nada tirar a foto ali né Quem vem turista né Mas tudo bem né Olha lá Tem uma câmera ali E um megafone ali ó Aí os caras falaram Onde tá o megafone Bom aí eu tirei uma foto Olha aí a foto Eu vou postar aí pra vocês Tirei a foto ali também Legal né Pode vir irmão Caramba não fez curva não Então agora eu vou embora Vou no sentido aí Piuma É gostoso de fazer curva com ela Você deita pra caramba Nossa E eu nem deitei muito né Parece que Pede mais Velocidade mais E pra deitar mais né É Deu uma esfriadinha Tô sentindo 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 Aqui é a rua que eu acho mais movimentada aqui de Piuma, tirando a da praia, que passa bastante carro aqui, bastante moto, legal, vou dar uma volta ali na praia, depois eu volto pra casa, tô passeando hoje, vamos até o final lá, quer dizer, o começo, né? Olha o Monte H lá, não sei se vai dar pra ver na câmera, Monte H, então beleza, vou mostrar a volta na ilha aqui, eu acho que eu nunca mostrei pra vocês, aí vocês vão curtir aqui a volta da ilha, Vou gravar, eu já fiz de bike e de ir na corrida, né?